O delivery tem crescido muito. Um tempo atrás, era realizado somente pelo telefone, mas agora ele migra cada vez mais para métodos digitais mais práticos. Apesar das inúmeras vantagens em ter sua marca e um marketplace de delivery, talvez não seja o modelo ideal para sua lanchonete ou restaurante. Uma opção prática e lucrativa é o aplicativo de delivery próprio. Não acredita? Então, fica comigo até o final do vídeo. A primeira grande vantagem de ter um aplicativo de delivery próprio é evitar o pagamento das comissões para os marketplaces. Eles podem cobrar até 30% sobre o valor de cada pedido gerado para o seu restaurante ou lanchonete. Essa prática vai diminuir consideravelmente o seu lucro e também vai fazer com que precise aumentar o valor dos seus produtos para fugir do prejuízo. O cenário muda completamente com os aplicativos de delivery próprio, já que com ele, o restaurante não paga nenhuma taxa sobre as vendas e pode ter um lucro maior. Dessa maneira, também é possível oferecer preços mais competitivos para os seus clientes, o que com certeza fará a diferença na hora do cliente escolher onde fazer o pedido. Mais uma vantagem esmagadora do aplicativo de delivery próprio é o poder de fidelização de clientes. Não é novidade que fidelizar clientes é uma estratégia fundamental em todo o negócio, já que clientes fiéis compram com frequência, estão mais satisfeitos, não trocam sua marca e ainda fazem marketing boca a boca. Nesse sentido, o aplicativo de delivery próprio é mais que uma ferramenta de pedidos. No geral, é um meio de fidelizar seus clientes. Com ele é possível fazer a divulgação de promoções do restaurante, dar descontos exclusivos, criar programas de fidelidade e enviar notificações direto no celular do cliente. Tudo para fazer com que ele tenha uma experiência positiva e que os pedidos sejam recorrentes. Já deu para perceber que um aplicativo de delivery próprio é um canal de comunicação direta com o seu cliente, né? Com o aplicativo próprio, você consegue ter mais controle sobre o alcance das suas ações e vai conhecer melhor o perfil dos seus clientes. Também consegue solucionar problemas com muito mais facilidade e rapidez. Você terá acesso à base de clientes e vai poder se comunicar diretamente com eles em casos imprevistos. Esse canal de comunicação vai fortalecer ainda mais sua relação com seus clientes e conceder uma maior autonomia. Quando seu estabelecimento participa de uma plataforma controlada por terceiros, ele depende de aprovações. Por isso, as informações muitas vezes não são atualizadas com toda a agilidade necessária. Se seu restaurante possui um aplicativo próprio, você está no controle de todas as realizações e pode gerenciar tudo sozinho. cardápio, área de entrega, valores, promoções, horário de funcionamento. Você sempre estará um passo à frente da sua concorrência. Uma das maiores desvantagens dos marketplaces é a ampla concorrência que disputa espaço e visibilidade com seu restaurante. Isso torna bem mais difícil que os clientes encontrem sua empresa no aplicativo no meio de centenas de outros restaurantes. Com o aplicativo próprio é diferente, tendo em vista que seu restaurante terá um espaço exclusivo e personalizado para divulgar exclusivamente seus produtos sem se preocupar com os concorrentes. Outra grande vantagem de um aplicativo de delivery próprio é que com ele, você terá mais controle sobre o seu negócio. Com seu aplicativo próprio, você não depende de terceiros para ter acesso às informações importantes que vão auxiliar nas estratégias de venda. As ações de marketing podem ser feitas de forma personalizada, seguindo as características de diferentes consumidores, o que aumenta as conversões do aplicativo. Para isso, basta analisar os dados dos clientes como histórico de compras, por exemplo, e criar segmentos específicos. É possível enviar mensagens personalizadas para esses clientes, aproveitando essas informações. Aplicativos próprios de delivery são realmente a chave para você vender mais e otimizar os processos internos do restaurante. Mas atenção! Com o gerenciamento e atendimento nesse canal, você precisa fidelizar o seu cliente. E para isso, precisa oferecer uma boa experiência. O cliente sempre está em busca de praticidade. E se o aplicativo de delivery próprio é prático para sua lanchonete ou restaurante, você precisa fazer que ele se torne prático também para o seu cliente. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida ou quer fazer alguma sugestão, comenta aqui embaixo. Ah, e não esqueça de deixar um like e ativar as notificações. Seguimos juntos! Abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho